Oi, tudo bem? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo com os meus brinquedos de infância, fez muito sucesso e muita gente pediu pra ver a minha coleção de Barbies. Então, hoje eu vou mostrar, gente, eu tô com uma caixa aqui que vocês não entendem nenhuma coisa. Eu vou mostrar pra vocês hoje uma coleção que eu tenho de Barbies de princesas Disney. São casais Disney, na verdade, tem bastante Ken's também. E é uma coleção, acho que eles vão gostar, vamos ver. Também são bonecas antigas, então vocês vão curtir. Bom, essa história aqui é o seguinte, quando eu era criança, eu uma vez vi numa loja um casalzinho do Aladdin e da Jasmine que são os personagens do meu desenho favorito da Disney, de bonecas, e eu fiquei assim, sonhando com aqueles bonecos a minha vida inteira. Não pedia brinquedo meus pais nem nada, então os meus pais nem devem saber, mas eu fiquei com aquilo na cabeça pra sempre e jurei um dia que eu teria dinheiro e iria comprar esse boneco, esse boneco, esse boneco. Aí eu não só comprei esses bonecos da Aladdin e da Jasmine, como eu comprei muitos outros, então vocês vão ver aqui a minha coleção, que é uma coleção que tem um sentimento pra mim, apesar de estar guardada. Antigamente eu tinha estante onde eu guardava, mas vamos lá, vou começar a pegar aqui. Vou pegar tudo meio que na ordem que elas estão na caixa, aí a gente vai montando os parzinhos, tá? Vou começar com um boneco diferente, um Ken do Tritão, que é o pai da Ariel, da Pequena Sereia. E ele tem essa cauda aqui, molinha. Quem diria que existe um Ken do Tritão? Aí, também tá junto aqui, maravilhosa, Ursula. Olha essa boneca, também articulada nos bracinhos aqui, e ela também é fofinha embaixo, com a corzinha roxa dela, maravilhosa. Deixa eu botar uns bonecos aqui. Aí, vamos pra próxima, também aqui é bem exótica, não sei onde tá. Ah, daqui a pouco a gente vai achar a Pequena Sereia. A boneca da Megara, do filme do Hércules, que é a namorada do Hércules, mais ou menos, né? Olha que linda. Eu amo o cabelo dessa boneca, porque ela tem, ó, todos esses cachinhos aqui do lado, igualzinho do desenho. E aqui atrás também, ela tem um cabelo, assim, mais ondulado, que é uma coisa que... Ai, eu acho linda. A roupa dela também é perfeita. Olha aqui embaixo, a roupa toda frisadinha, sandalinhas bem gregas. Muito bonita essa boneca. E ela tem a carinha, assim, bem do desenho também, que é uma carinha diferenciada. Mais uma vilã aqui, achei. Achei a madrasta amada, Branca de Neve, que é belíssima também, né? Afinal, ela é a segunda mulher mais linda do reino, com a sua maçã envenenada na mão. E que mais? Deixa eu ver, tem sapatinhos dourados. Essa é uma boneca mais simples, e ela é um pouco mais nova do que a Megara. Essa Megara, ela foi lançada na época do filme mesmo. Essa aqui, ela já é uma coisa mais recente. Não é recente, mas, assim, faz muitos anos também. Mas olha aqui vocês, crianças, que estão assistindo. Ó, só pra ficar meio que juntinho, casalzinho. Esse aqui é o Ken do Hércules, que, gente, assim, na verdade, nem é bem um Ken. Ele é super fortão, olha que legal. Eu acho, ai, eu acho esse boneco muito legal, porque ele realmente parece com o Hércules, né? Ó, as perninhas do Hércules aqui, de sandália, gladiadora, a capinha, a cara dele. Esses bonecos são maravilhosos. Sério, aqui com a Megara. Juntinhos, o casalzinho. Eu amo esse aqui. Aí, aproveitando que eu mostrei agora há pouco a Úrsula e o Tritão, temos aqui Príncipe Eric, com roupinhas de príncipe. Olha que lindo. Bem cardido, né, gente? Uns bonecos tão sujos. Estão aqui abandonadinhos um pouco na caixa, faz um tempo. Mas, ó, com a roupinha dele de botinha. E Ariel. Essa Ariel, coitada, aconteceu... O efeito do tempo aqui deixou a cara dela de uma cor muito diferente do rosto. Mas, ó, com a caldinha verde. E um negócio que eu não gosto muito, que é uma estilizada que deram na calda, que é tipo uma saia aqui, lá, né? Prefiro o original. Aí, o bustier dela roxinho, o cabelo é lindo. Ela tem esse cabelo aqui, ó, penteadinho pra trás, bem bonitinho. Mas a cara ficou amarela. Não tem o que fazer. O plástico ficou... Clareou quando envelheceu. Já que falei da madrasta da Ábrica de Neve, vou mostrar aqui o casalzinho de Branca de Neve. E príncipe sem nome, o Príncipe Encantado. Eu gosto que ela é fofinha. A Ábrica já vai ter uma carinha mais, assim, mais cheinha, mais redondinha, o olhinho redondinho. Tô tão encardida, coitada, ó. É isso, nada demais. Esqueci o príncipe também, com as botinhas dele, com a roupinha dele, prontos pra bailar. Princesa Tiana. Um desenho que não é tão antigo, com o seu maravilhoso príncipe Na... Como que é o nome dele? Eu esqueci. Navinho? Eu acho que é príncipe Navinho. Esqueci o nome dele do príncipe, gente. Esse desenho eu assisti poucas vezes. Ela vem com um colarzinho, com essa roupinha aqui, ó. Depois da transformação, virou sapinho, virou princesa. Tá faltando um sapatinho aqui, mas com certeza tá caído aqui dentro da minha caixa. E é isso, perfeitos. A roupinha dele também é bem bonitinha. E ele tem essas botinhas engraçadas aqui. Esse casal também é muito legal. E eles também são, é assim, tem algumas princesas que elas não fazem muito sucesso. Elas nem são consideradas oficiais. Precisas oficiais não estão em nada, mas eu amo, gente. Eu também acredito que esse casal tenha sido lançado na época do filme. É, mas eu comprei tudo depois. Ai, acabei de estragar a roupa dele. Eu comprei tudo depois de adulta mesmo. Esse aqui, ó. É o Febo e a Esmeralda. Eu também acho eles incríveis. Essa Esmeralda, ela tem bem cara de Barbie mesmo. E o Febo, eu acabei de arrancar um pedaço da roupa dele aqui embaixo. Fui tirar um negócio colado, mas era pra ter fechado. Aí ele tem essa roupa aqui meio dourada, né? Porque no desenho o Febo usa uma armadura, né? Bem, uma armadura aqui no boneco, mas faz de conta. Ele tem aquele cabelo loiro com a cavanhaca mais escura. E ela é perfeita. E ela vem descalcinha assim, ó. Com a pulseirinha aqui. Com as medalhinhas aqui atrás. Olha que coisa mais linda essa roupa. O cabelo dela também é bem bonito. Eu acho que ele era mais ondulado. Foi caindo com o tempo. Aí ela tem um brincão de um lado. Bem com a Valéia no desenho, ó. Com as pulseiras, pra dançar. Nossa cigana favorita. Vou mostrar outra agora também, que é da época do filme. São molecas bem antigas e muito legais. Que é a duplinha do Hércules e da Jane. Olha isso. Ele tem uns dreadlocks aqui na frente. Olha isso. Cabelo enrolado. Atrás é normal, é lisinho. E é isso, gente. Um boneco que não tem nem roupa. Nem sapato, nem roupa. E o Tazã. Ele é muito bonitinho. Esse desenho é muito lindo. E a Jane tá com essa roupa, que é a rosa. Eu gostaria que fosse aquela amarela que ela usa no filme, que é muito linda. Mas ó que bonitinho, com calção embaixo. A saia. Fofinha. Mas ela tem um look que é mais característico da Jane. Que ela tem um guarda-sol. E acho que ela tem um chapéuzinho aqui, o camelinho presinho de lado. Podia ser esse. Mas esse aqui tá lindo. Acho que as últimas bonecas que eu comprei... Acho não, é verdade. Foram as últimas que eu comprei. Depois eu parei. Depois até acho que teve mais desenho, tipo assim, eu não comprei mais. Foi do Frozen. Ai, gente. Eu já tinha parado de colecionar. Mas assim, quando eu vi as bonecas, falei, não dá. Eu tenho que ter pra minha coleção também. Então vamos lá. Temos primeiro a Ana. Com este look muito fofinho que ela usa quando ela vai procurar a Elsa. Aí aqui, ó. Com as botas. Essas botas são bem bonitas, inclusive. Ai, com as trancinhas. Olha essa carinha dela aqui, coisa mais fofa. Bem carinha de menina elevada. Aí temos a Elsa. Que eu não gosto muito da cor dela. Assim, eu acho que não precisava ser tão azulada. Mas, ó. Ela tem com os cabelinhos topetinho pra trás. Uma trança comprida. Ela é toda articulada, né. Ela tem essa capa aqui, ó. Bem brilhante, bem bonita. O que mais? Ela tem sapatinho aqui embaixo. E essa carinha de que vai congelar todo mundo. Aí temos também o Christophe. Também é uma graça. Com a roupa bem quentinha, ó. De luva. Essa aqui tem uma pelucinha. A cara dele também é fofinha. Igualzinho no desenho, gente. Perfeito. Sério. O cabelinho dele é duro. Vamos colocar ele junto com o casalzinho dele. Ai, que coisa mais... Opa! E temos também o Hans. Porque, gente. Quando começou a vender, eu ainda não tinha assistido. Eu não sabia quem era quem. Comprei o quê? Comprei um velão também. Porque, né. Parecia que era um príncipe. Porque ele é lindo também, ó. A cara dele. É igualzinho no desenho. Esse aqui é muito bem feito. Aí a bota dele é gigante, ó. Vai até aqui no meio do joelho. Esse casaquinho aqui. Eu nunca tentei tirar essa roupa aqui pra ver se abre. Mas acho que abre. Eu acho que dá pra tirar esse casaco. Aí tem uma suazinha aqui que ela não tem um casal. Mas eu amo essa boneca. Essa é bem antiga. E ela é uma skipper. Mas é uma skipper Alice. Ó, que amor! Aquela carinha skipper antiga. Ai, que linda. Ela é muito bonita, ó. Ela tem a cor do plástico da perninha dela. É branco, porque ela usa a minha calça final. Ela é perfeita. Olha a roupa dela. E é isso, gente. Como Alice é uma criança, ela não tem um príncipe. E é só ela. Aí, tem uma que é legal aqui. Que é a... Ai, coitada. Ela tá ficando melada, o plástico dela. Perdeu o sapato. Que é a Bela Adormecida. Eu ganhei o príncipe. Será que foi o príncipe? E agora eu tô em dúvida se foi esse príncipe ou esse foi o da Branca de Neve. Eu ganhei um príncipe de uma leitora minha do blog. É muitos anos atrás. Mas era justamente o que eu precisava. Aí ficou o casalzinho perfeito. Olha só a aurora. Eu acho que ela não veio com essa roupa. Eu comprei algumas roupas extras de princesa Disney quando eu estava na Disney. Lá tem a Disney Store em todos os shoppings lá em Orlando. É muito fácil achar essa loja. Essa loja sempre tem Barbie. E aí lá você... Eu conseguia na época que eu fui comprar... Tipo assim, eu tenho o vestido dela rosa. Eu acho que eu tenho o vestido dela azul. Entendeu? Que ela vai fazendo a troca na hora do baile. Eu tenho os dois. É isso. Aí você consegue trocar. Eu vou mostrar. Tem outras bonecas aqui também que não estão com a roupa original. Que estão com a roupa que eu deixei. Vou mostrar. A próxima que eu vou mostrar é assim. Então... Esse príncipe é. Esses príncipes genéricos. Eu fui... Não, gente. Esse aqui é o príncipe da outra. Pera. Troquei. Esse príncipe aqui. É que na real os três príncipes dos primeiros desenhos... Tipo assim, ó. São os príncipes meio sem graça, né? Daqui a pouco eu mostro. Então vamos lá. Chega o príncipe Felipe. Que é o príncipe da Bela Adormecida. Aí a próxima que eu vou mostrar... Ai, que é a minha favorita. Ela tá com a roupa trocada. Essa aqui, ó. Ai, gente. Perfeita. Jasmine. Ela veio com uma roupa roxa. Que na verdade eu comprei ela numa caixa que vinha. Ela e o Aladim. São retrô. São antigos da época do desenho. Só que eles têm uma roupa assim que era... Ah, era... Não sei se era de praia. Era um negócio assim temático que não tem a ver com desenho. Então ele usa essa roupa aqui, ó. Que não é a roupa do desenho. Uma roupa rosa e roxa. E ela tem uma roupa combinando. Só que aí eu botei essa roupa aqui. Que é a do filme Maravilhosa. Quando ela está presa. Ai, muito bonita. Ela vinha com o cabelo presinho. Aí eu acabei soltando. Olha só o sapatinho dela. Muito linda. E aí aproveitando esses dois aqui. Estirei no casal. Mostrarei também o meu Ken do gênio. Que é incrível também. Olha o cara dele, ó. Ele abraça. Porque ele tem um bração comprido. Olha que amor. Ah, eu amo esses bonecos. São muito lindos. Olha o sapatinho dele também. Ele é todo fofinho. Esses bonecos especiais assim. São todos fofinhos. E já que entramos na pauta príncipes genéricos. Vamos falar da Cinderela. Que também tem esse príncipe aqui. Que não tem nome, coitado. É o Encantado. Ele é o Encantado. Não sei se ele é o Encantado ou se o Encantado é o do... É o da Branca de Neve. Mas na verdade tem um fato interessante. Que é depois a Disney inventou um nome pra ele. Pra ele não ficar tão triste sozinho sem nome. Então quem quiser saber o nome dele, googla aí. Nome do príncipe da Cinderela e vocês vão descobrir. Aí aqui, ó. Temos o casalzinho Cinderela e príncipe. A roupinha dela. Ela tem uma versão assim mais reduzida daquele vestido do baile. O vestido do baile dela é mais chance, né? Tem uma saia mais armada. Bem bonitinha também. E ela tem, claro, os sapatinhos de cristal. São transparentes os sapatinhos dessa boneca. Aí vou mostrar um muito especial também. Que eu acho muito legal. Foi da época do filme. Então elas são antigas e são... Sério, eu acho incríveis. Que é do Atlantis. Olha só isso. São Milo e Akida. A princesa Akida. Ai, gente. Essa princesa é muito maravilhosa, né? Eu já vi. Tem uma brasileira que fez um cosplay dela. Acho que no ano passado, no ano atrasado. Se vocês procurarem cosplay da Akida, vocês vão ver. Muito maravilhoso. E aqui, ó. Não toca mais. Ai! Pesco. Ela tem a pedra lá. Que é a pedra... Eu não lembro muito bem a história. Preciso ir assistir, na verdade. Mas acho que, tipo assim, é a pedra poderosa. Que faz eles conseguirem viver em Atlantis. Aí ela é descalça. Mas ela tem essa pelucinha aqui. Ela tá bem encardida. Coitada. A roupa, ó. Manchou com o tempo. Nem fiz nada demais. Mas manchou. E ela tem... Ah, ela é linda, gente. Ela tem essa pele morena. Com esse cabelo esbranquiçado. E um Milo. Também é uma graça. Com os óculos dele. Com essa roupinha aqui. Esverdeadinha. Muito fofinhos. Daí tem... Essa aqui... Na verdade, eu não lembro qual que veio antes. Esse foi o Valenti ou se foi o Frozen. Acho que o Valenti é mais antigo, né? Também tem essa aqui. Que foi uma das últimas que eu comprei. Que é nossa querida Brave. Nossa querida Mérida. Ai, como ela é lindinha. Olha o cabelinho todo enroladinho. E ela tem essa carinha aqui, ó. Bem cheinha. Com soradinhas. Muito fofa. Aí o vestidinho tem a capinha. E tem umas pedras aqui. Que eu acho que saem, ó. Se você decora. Que você cola onde você quer. E aí eu comprei junto com ela. Já que ela também não tem um príncipe. Comprei junto com ela a mãe dela. Que eu esqueci o nome. Ah, é Eleonor. A mãe dela é Eleonor. Comprei a mãe dela. Que também é uma belíssima Barbie. Olha isso. Com coroa. Sorrisinho dela só pra um lado. Ai, eu amo. Olha o olhinho separadinho igual o meu. Ai, linda. Nossa, gente. Olha a Sandra da Mérida. Que é isso? Nunca tinha reparado. Bom, aí vamos passar para uma categoria que não é desenho. Amo. Encantada. Quem assistiu, quem gosta. Comenta pra mim qual é o seu. Todo mundo agora. Comenta pra mim aqui nos comentários. Qual é o seu desenho favorito da Disney. Esse é aquele desenho que é metade de desenho e metade de filme. Com a M... Esqueci o nome. Ai, gente. Minha cabeça já não tá funcionando. Mas enfim. É um filme muito gracinha. E essa aqui é ela na versão de noiva. Olha com a bota. O botinho é noiva com botinha. Ela tem um vestido muito lindinho de noiva. M Adams. É isso, né? Tem o rostinho dela aqui. Daí ela tem colar. Eu acho que esse look é o look de quando ela vai casar no desenho. E aí ela vai... Foge? Não lembro o que acontece, gente. Que ela foge e vai parar em Nova York. No mundo real. Vem babadeiro vestido. E aí ela conhece este cara que eu não lembro o nome dele no filme. Mas que ele é um homem real. E aí eles acabam se apaixonando, obviamente. Ele tem esse sobretudo aqui ótimo. E, gente, a cara dele é igualzinha do ator. Sério. Perfeito. Esse ator também faz um seriado de médico também. Tipo, ele tem várias fãs. Eu só tinha falado da Pequena Sereia, mas eu não mostrei uma boneca. É o seguinte. Na época do filme da Pequena Sereia, eu lembro que eu fui assistir no cinema e eu estava na praia. Foi demais. A gente estava com a minha irmã e com a minha prima, acho. E a gente estava na praia e a gente foi no cinema. Achei conexão mágica. Nessa época, eu ganhei essa boneca aqui, que é da Tectoy. Tectoy fez várias bonecas da Pequena Sereia e eu ganhei essa aqui. Eu escolhi, na verdade. Cada um, eu e minha prima e minha irmã escolhemos uma boneca. E eu escolhi essa porque ela tinha um cabelo muito longo, mas ela tem uma calda horrível. Ela é toda colorida e esquisita. Mas eu quis muito por causa desse cabelo aqui, ó. Que compridão. Aí, que mais? Vamos lá. Eu sei que é favorita de muita gente, mas não estou achando o príncipe dela. Então segura esse forninho. Ah, achei. Ah, achei. Bela e a Fera. Muito bem. Temos aqui, Bela. Bela. O seu vestido amarelo também, numa versão assim, simplificada. Comprei ela na mesma época daquela Cinderela. Vestido um pouco menos rodado, menos babadeiro. Muito fofa. Ih, gente. Ele, eu acho que é de uma outra coleção. Será que estou ficando louco? Eu acho que ele é de uma coleção antiga. É da época, digamos assim. Aqui ele está já transformado. Príncipe Adam. Ele vem com um rabinho aqui. Por isso que ele está meio descabelado. Esses elastiquinhos, todos com o tempo eles quebram. Então ele quebrou o elastiquinho dele. Ai, acho muito legal. Um príncipe loiro assim, diferente. Cabelo longo. E ele tem a máscara da fera. Ai você veste aqui um super casaco por cima. E coloca a máscara da fera. E fica igualzinho no desenho. Próximo casal, temos aqui enrolados. Cadê ele? João Pereira. Esqueci como é o nome dele no filme. Rapunzel e seu... E seu... E seu príncipe. Essa boneca é muito legal. O cabelinho dela. Porque ela tem, no meio dos fios do cabelo, do nylon. Ela tem uns fiozinhos brilhantes. Vocês estão vendo? Que lindo. E o cabelo é maior que a boneca. Perfeito. Quando eu era criança eu amava a Barbie com cabelão. Ela achava muito bonita. A do filme é muito mais bonitinha. Meio fininha a cara dela, né? Coitada. Sei lá. Não capricharam muito. Mas ele é perfeito. Ele é igualzinho no filme. Fala sério, ó. João Bezerra. Ai gente, eu tô ruim pra nome hoje. Desculpa aí, viu? Aí tem a bolsinha dele aqui, ó. Que ele bota as coisinhas que ele rouba. Bota a coroa. A bota. E além deles dois, eu comprei também. Ok. Mother Gothel. Como é que é o nome dela? A mãe Gothel. Que é a mãe da Rapunzel. Maravilhosa. Gente, o cabelo dessa boneca. Olha isso. Que incrível. Sério, ó. Olha, bem encaixado mesmo. É a única que tem o cabelo caixadíssimo, assim, das bonecas. E o rosto também bem malvado. Agora a Mulan com o Li Shang. Muito lindos. Essas aqui também são bonecos antigos da época em que a Mulan foi lançada. E eu lembro que na época que lançou essa boneca, tinha também uma versão dela que era... Tinha uma versão que ela cortava o cabelo, ela tinha o cabelo mais curto, que ela era de roupa de soldada, né? Tinha uma que ela era a roupa da gueixa, que era muito bonita. Eu não lembro se é minha prima ou se é minha irmã. Alguém da minha família tem essa boneca. Que aí você passava gelo no rosto e o rosto ficava branco e pintado, maquiado. Igual a Mulan fica a gueixa. Mas essa eu não tenho. Eu não sei se eu não achei pra comprar. Comprei essa aqui que é mais simples, mas é linda também. Com os cabelos enormes e negros. E o Li Shang, que é perfeito, gente. Eu achei ele muito bonito. Olha o cabelinho dele. Que coisa mais linda. Ah, é muito fofinho esse também. Agora sim estamos chegando ao final. Peraí, vamos lá. Tem uma aqui que eu acho engraçada. E essa aqui eu acho que vocês ainda encontram pra comprar. É uma com boneca... Ah não, não sei se é essa. Mas sempre tem pra vender esses aqui. Eu vejo muito boneco do Toy Story, das lojas de brinquedo. Temos aqui o Ken e a Barbie que aparecem no Toy Story 2. Pra quem não sabe, esse Ken e essa Barbie que aparecem no Toy Story, eles são inspirados em bonecos reais dos anos 80. Ela era uma Barbie de academia, né? Uma Barbie... Nos anos 80 a gente usava esse tipo de roupa pra malhar. Eu não, porque eu era um bebê. Uma Barbie real que tinha, que vinha com academia e tudo mais. Só que aí fizeram a reversão dela e lançaram, que é a versão do desenho do Toy Story. Então essa boneca, ela vem com a caixa do Toy Story. E ela é bem linda. Ela é aquela barulha atrapalhada que aparece no Toy Story 2. E o Ken também é de uma coleção da minha época. Que é uma coleção de zoológico, que tinha três personagens. Tinha o Ken, a Barbie e uma amiga da Barbie. Cada um vinha com um bichinho assim. Tipo, um ursinho panda, um ursinho... E eu não lembro o outro. Mas era isso. Era um Ken... Ele tá com essa roupa de oncinha porque ele era um Ken de zoológico. Aí fizeram a versão dele do filme que é tipo muito maravilhosa. Porque ele adora a roupa, adora a moda e tal. Perfeito. Muito legal. Adoro a cara dele, que é muito boba. Porque em original não tinha essa cara de boba, claro. Aí, vamos lá. Tem mais aqui. Ah, esse aqui também é muito legal. Vamos mostrar. Bom, primeiro, começando pela princesa. Maravilhosa também. Uma boneca antiga da época do desenho. Que é Pocahontas. Olha o rosto dessa Barbie. Sério. Sabe o que eu acho? Tem umas aqui que, sei lá... A Disney parou de caprichar, entendeu? A Disney fazia umas bonecas lindas. E aí eles começaram a fazer uma coisa meio pra criança pequena. Eu não sei. E vocês estão vendo que, assim, não dá pra comparar? Como essa boneca é perfeita, linda e parecida com a do filme. E essa mais nova, ela é meio cabeçuda, assim, meio caricata. Não é igual, né? Então as mais antigas são as mais perfeitas mesmo. Aí nós temos a Pocahontas aqui. Ai, caiu. Ela tinha um... Tá segurando um reladinho aqui, uma bússola. Pôs sua roupinha aqui, de injo americano. Aí ela tem aquele colar lindo dela. Aquela grande, eu acho que tava dela, não lembra a história. E ela é perfeita. E aí ela tem também aqui o príncipe dela. John Smith. Que foi embora e a abandonou. Que ele tem um chapéu. Ele tá sem o chapéu dele. Mas esse cabelo tá estranho por isso. Porque ele tá... Ele tem um chapéu... Não é nem um chapéu. É um... Um capacete. Vocês estão vendo que ele tá de armadura? Gente, esse sapato aqui... Socorro, né? Disney. Poxa vida. Podia ter feito mais bem feito. Aí, além deles, eu comprei também outros dois personagens do filme. Que eu não vou lembrar o nome, pra variar, né? Naka, alguma coisa o nome dela, eu acho. Não sei. É a melhor amiga da Pocahontas. Ela é muito fofinha, gente. Olha a cara dela, que linda. Tá meio de roupinha aqui, descalcinha. E aquele índio que... Fica meio ciumado e tal. Que fica meio contra o Jon Snow e tal. Mas que ele é, tipo, o favorito do pai da... Da... Da Mulan. Da Mulan. Da Pocahontas. Esqueci! Tem bonecos muito maravilhosos, gente. Junto com aquela branca de neve, temos também todos os anões, gente. Mestre. Vocês já viram isso? É tipo um Ken, mimi do mestre. Aí ele tá segurando uma lanterninha. Temos aqui o mais perfeito, Dunga. Segurando o seu... Sua picareta. Aí temos aqui, pelo menos o nome deles eu sei. Zangado. Soneca. E as roupinhas são todas diferentes umas das outras, são perfeitas. Temos aqui, Feliz. Ai, que fofo. Isso que tá faltando. A Tim e Dengoso. A Tim é esse? Ai, gente. Agora esse que é o Soneca, né? Então eu troquei aqui. Peraí, vamos botar os dois juntos pra gente ver qual é a Soneca e a Tim. Soneca e a Tim, certo? É. E temos o Dengoso, perfeito. Com a sua picareta. Sua pá, aliás. Ai, que fofinho. E pra finalizar essa coleção, uma boneca da Sininho. Mas na verdade eu não entendi. Porque assim, eu lembro que eu tinha, eu teve um momento da minha vida que eu fiquei fascinada com a Sininho e eu queria colecionar tudo que existia no Sininho. Eu tinha assim, uma prateleira só de Sininho. E eu tinha mais boneca, mas eu acho que eu dei essas bonecas. Eu dei umas barbes minhas pra uma sobrinha minha. E aí só sobrou essa aqui, que é a, eu fiquei com uma que eu, era a minha favorita. Enfim. Uma Sininho aqui, ó. Olha o pompom. Ai, que coisa mais fofa, gente. Faltou um Peter Pan e uma Wendy, né? Ainda colecionasse, agora eu ia comprar. Olha a Asa. Eu acho ela bem fofinha. Não parece muito, mas é fofinha. E aí eu sei que vocês ficam curiosos, então vou falar um pouquinho do, como eu comprei esses bonecos. Então, bom, tiveram algumas bonecas mais recentes que eu comprei direto na Disney quando viajei. Então lá tem a loja. Quando você for pra Disney, faz sua lista aí que você vai conseguir encontrar um monte de boneca legal. Pelo menos as bonecas assim, mais populares tem. Talvez você não encontre, sei lá, a Esmeralda e o Febo, que são bonecos realmente mais raros, vamos falar assim. Você não vai encontrar a Encantada também, a Gisele. Mas você vai encontrar a maioria dos casais. E eu tenho muitas bonecas que eu comprei usadas no Ebay. O Ebay é um site que tem aqui no Brasil, mas também tem a versão gringa. E aí os gringos tem de tudo, que existe mais um pouco. E aí eu encontrei. Fui colecionando aos pouquinhos, encontrando vendedores que tinham e fui fazendo as compras. Foi uma coleção que eu fui fazendo ao longo de algum tempo, assim. Foram, sei lá, alguns anos pra colecionar. Não é que eu comprei tudo de uma vez, de repente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta pra mim qual foi a boneca do casal que você mais gostou e qual é o seu desenho favorito da Disney. É isso, se vocês curtiram, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, porque vai ter mais vídeo de Barbie aqui logo logo, tá? E aí